Dia 19 de maio foi o dia em que Oscar White foi libertado após ser acusado por crime por homossexualismo. Oscar White foi libertado e permanece preso no preconceito. No dia 19 de maio, Luiz Inácio Lula da Silva foi libertado em 1980, foi preso pelo DOP e foi libertado pelo, hoje então, senador, o meu turma. E hoje em dia ele vive prisioneiro do sistema econômico que a gente convive ou sobrevive. No dia 19 de maio, também, foi declarada liberdade para o Timor-Leste e se torna independente. E o que que acontece? O Timor-Leste, até hoje, ele sofre intervenções de outros países, pedindo para defender a liberdade do Timor-Leste. Em homenagem a toda essa liberdade tardia que nunca acontece, a gente começa o nosso sarau Solidões Coletivas, né? É o segundo engradado, porque é preciso tomar um porre para a gente entender o que que eles chamam de liberdade hoje em dia. E o poema que eu começo é um poema romântico chamado Liberdade. Agradecer aqui o acompanhamento do Zé Ricardo. A gente somos obrigados a ser listado no exército para provar que somos homens. A gente somos obrigados a aceitar que os políticos têm direito a um horário eleitoral gratuito para provar quantas coisas não são feitas. A gente somos obrigados a trabalhar e receber salário mínimo para provar que morremos de fome dignamente. A gente somos obrigados a pagar impostos, para provar que acreditamos e aceitamos tudo calados. A gente somos obrigados a votar sem saber nem escrever, para provar que somos um país subdesenvolvido, democrático, emergente atualmente. E eu sou obrigado a esquecer tudo o que digo, pois qualquer coisa poderá e será colocada contra mim no tribunal, cuja miopia prende ladrão de galinha e sustenta político sacana, enquanto nas margens plácidas do rio Ipiranga a liberdade se afoga, tornando-se solúvel à poluição do rio. Estamos começando. Considerações sobre o fogo Foi numa manhã inevitável e o efeito devastador do fogo tocou-me pela primeira vez. Muitos choravam bares e jogos, outros choravam dinheiro, enquanto eu chorava arte. Minhas lágrimas, nossas lágrimas não apagaram o fogo. Eu tinha um ar tão menina e o efeito sufocante do fogo envelheceu minha respiração. Versos nunca mais foram gritados, a música nunca mais tocou alta e, nas pinturas, nunca mais cores vibrantes. Minha juventude, nossa juventude não apagaram o fogo. Era só um dia de trabalho e o efeito inebriante do fogo atrasou-me por tempo demais. No seio da princesa, tanta memória incendiava grandiosa no último espetáculo. A minha história, a nossa história, não apagaram o fogo. Tanta arte do savinho e o efeito destrutivo do fogo matou o acervo do meu olhar. Dizem que algo nasce do fogo. Naquela esquina, nunca mais ninguém nasceu. Artista e sem teto, esse poema, nossa poesia, não reergueram as ruínas que sobraram do fogo. Sentir você sem ser transcendida. Sentir você é sentir o ar com respirar. Sentir você é viajar no imaginário. Sentir você é com sabor saber beber. Sentir você é contemplar a delícia do prazer. Sentir você é passear com labor, nas nuvens, sem prudor, mas com valor. Sentir você é estar enlouquecido. Sentir você é permitir o proibido. Sentir você é liberar a libido. Sentir você é ter o redice do sentido, convolupia, ser envolvida. Sentir você é mergulhar na sensibilidade dos sentidos e sentidos em cada momento de meus delírios. Sentir você é me perder em mim mesma. Sentir você é encontrar mesmo a inincidão de sensações incontroláveis, mas indispensáveis em meu ser. Sentir você é mais do que querer. Sentir você é transcendendo aos viver. Pensei em escrever de tais formas. Um poema que não havesse sentimentos, possuísse até nos versos. Um poema sem sentido, sem razões de sentimentos. Eu traguei de certa forma ao vento, para gravar um cesto que sobrou da poesia. Mas não que os versos sumissem, mas sim que virassem rascunho uma outra poesia. É só assim que a poesia tem sentido. Mas eu não creio sentimentos, quero apenas versos, versos sem sentidos. Não consigo criar uma poesia sem amor. Está recheada de sentimentos, cheia de amor. Desisto, desisto. Sempre rascunho uns rascunhos e umas feitas de amor. A gente ainda está esperando a presença dela em pelo menos um. A gente ainda está esperando a presença dela em pelo menos um. A gente ainda está esperando a presença dela em pelo menos um. Se ela se pergunta quem é carro do grupo, é só ela ir no YouTube ou procurar no Google, que ela vai descobrir. Mas ela sumiu agora. Cadê o poder público? O poema que eu vou declarar agora foi o poema que eu fiz em homenagem ao meu aniversário, que é em maio, né? Foi dia 7 de maio. Amém! E o poema se chama Inesperadamente. Quando fiz 15 anos, adormeci, em plena festa surpresa de aniversário. Havia alegria e amor, bebidas, risos e rock'n'roll nos corpos, corpos carentes que se perdiam. Só no dia seguinte despertei. Não havia nem bebidas nem risos. Apenas tratores passavam errantes perigosamente em minha cabeça. Apenas de vez em quando, um silêncio gritante cortava minha ressaca, como um estampido sem bala, onde estavam os que há pouco dançavam, cantavam e riam na festa surpresa na qual adormeci. Estavam todos longínquos, estavam todos acordados, afastados, inesperadamente. Quando fiz 15 anos, não pude sentir o beijo que você me deu enquanto eu adormecia. Hoje fica nos lábios o seu perfume de poesia que não sentia. Meus amigos, Anderson Teto, Ronaldo Deuol, Márcio Rato e Lúcio Mauro Leite, me plantaram um momento de amor que não tive. E onde está você? Onde estão eles? Estão todos longínquos, estão todos acordados, afastados, inesperadamente. Para não seguir o seu caminho, mas se encontraram aqui, né? É, longe do meu corpo! É isso aí! É isso aí! Eu ia chamar agora um poeta que vai se revelar aqui, né? Ei, ei! Se ele me sacaneou, te sacaneou também! Tira o cara! Alexandre, Sandro e Santrinho! Tá? Sai do armário, rapaz! Ei, ei! Não, não é, velha! O herdeiro! Ô, cadê? O herdeiro, hein? Gente, ó! Ô, meu ambiente com vocês! Vai precisar do caderno? Não, deixa aí, então. Quando eu receio tudo. Vou falar sobre o meu ambiente. Às vezes eu paro e penso Como é linda a natureza As árvores, lindas, gigantes Nunca vi tanta beleza E as flores coloridas que encantam o meio ambiente Os rios que nos protegem Sempre foi devendo a gente amar, cuidar, preservar Dever que muitas vezes ficou em segundo plano De homem a natureza continua tratando Faço os rios, quando limpos Até dão pra enxergar Lindo os peixes, lá no fundo Nadando pra lá e pra cá E as nossas correntezas, os que correm Sem parar, disputando Medo a metro, quem chega primeiro ao mar Nosso ar Que era tão puro, deu lugar a escuridão Nós temos que não passar nessa tal evoluição Quando eu saio na rua Eu não consigo dar um suspiro Eu exijo mais respeito pelo ar Que eu respiro Eu peço com vocês uma coisa Senhor, faça do homem, você é mais inteligente Que ao invés de destruir, cuide Do que é da gente, para que mais pra frente Todo tipo de semente Posa queira ser forte e contente Salvando dessa maneira O nosso rei ambiente Mandou muito bem, mestre A mulher Viva o subúrbio Música Não é isso, mas só o meu caro Não é isso, é o meu caro Sem muita coisa, não é isso Não é isso, mas só o meu caro Não é isso, é o meu caro Bom dia Não é isso, eu não beino Com você Você faz as bellas Não é isso, mas só não O que você gosta de viver collectivo Não é isso, mas Porque você gosta de viver Quanto mais que eu perdoe de gostar, você finge contestar, eu só me fiz. Chegou de mim, só vai me dar, passa por mim, eu perdi a liberação. Fui assim, só vai, passa por mim, só vai me dar, passa por mim, eu perdi a liberação. Chegou de mim, só vai me dar, passa por mim, eu perdi a liberação. Fui assim, só vai me dar, passa por mim, eu perdi a liberação. Seja mais ruim com você, seja mais ruim com você, seja mais ruim com você. Seja mais ruim com a bênção, pode enxergar a liberação. Vou tentar amar agora um poema de uma altura que eu admiro muito, que é a Camila Rocha Canido. Eu sou também as bobagens que penso, as expectativas que nutro, os santos que invento. Sou ainda o tempo que perco, a estética imprecisa e confusa, que admiro e a que exponho. Sou as paçanhas que dentro, sou um pouco dos sonhos que acalento, que não cabem na mochila que levo, já preenchida com uniforme e livros, que carrego no ônibus em que entro, lotado de gente e não tão lotado de sonhos. Sou aquele que sofre e supera, que deseja e supera, que tem e não acumula, que acolhe, mas nem sempre estimula a própria loucura. Para a galera que é fã do cult, dos cults nooks, laranja mecânica, impressionante mundo de violência, lavagem cerebral de dor, realidade presente. Movimentos abalados movidos a drogas, leite lisérgico instantâneo, mecanicamente movidos pelo sistema. Então fica mensagem para vocês todos, para nós todos, ok? Agora eu falei para vocês, né? Boa noite! Sou Jaqueline Cristina, autora do blog Deliciosa Ilusão. Isso! Isso! Deliciosa Ilusão! Dá para assistir pelas minhas obras, né? Sou intensa, ainda que para uns meio louca, para outros de salvada. Alguns juram que sou sorriso, já outras assanhada. Mas em minha caminhada, não tem depondada, sou arretada. Mesmo por fachada, pois não entrega ao inimigo o meu desabrigo. Meu coração pode sangrar, mas este gosto não vou dar. Olha os que me querem ver chorar. Sou intensa, vivo cada segundo como se fosse um último. Aproveitando meus sentidos, que um dia serão perdidos. Mas antes serão vividos e muito bem vividos. Gosto, gosto da vida, a vida me gozo. E assim como a Aurora, vamos embora. Eu e a vida não apretora. Quem na vida considera o amor de uma atividade? Vivo longe de sofrer. Pensei nos olhos enxutos. Crê no amor de dez irmãos, mas elas não ganham nem feliz. São falsas. E quando um homem confia em tudo que a mulher diz, eles é da lição. Consumada com a vida desgraçada, não há mais diferença. Eu gostei de uma criatura. Sem moral, sem costume, sem coração, sem tudo. Eu era o dono do negócio. Sem saber que havia um sócio na fila do meu sabor. Mas, felizmente, a galera, que é sempre a sua exceção. Não julgo todas. Por uma. Pode ser que eu ache alguma com dor em coração. Declamou um poema aqui. O Eric Ramos teve que sair, né? Tinha um outro compromisso. Ele deixou um poema aqui. Até separou como sarau de poesias. De olhos fechados não me vejo. De olhos fechados não me vejo. Meus olhos estão fechados. Quero ver algo luzidinho. Meus olhos ainda permanecem fechados. Não vejo nada. Meus olhos estão fechados. Quero ver momentos bons. Quero ter razões pra viver. Meus olhos estão fechados. Meus olhos estão fechados. Quero enxergar a humanidade. Quero enxergar a realidade. Mas não vejo nada. Meus olhos estão fechados. Quero voltar a enxergar. Quero ter uma nova visão. Meus olhos estão fechados. Meus olhos estão fechados. Já estou tão cedo. Só faço reclamações. Só quero ver. Não quero nada fazer. Não vejo nada. Meus olhos estão fechados. Já não enxergo mais a vida. Já não enxergo minha família. Já não enxergo meus amigos. Agora só enxergo algo que nunca vi antes. Enxergo eu. Homem de defeitos. E não aceitando defeitos de outros. Meus olhos estão fechados. Seu pai André quer mais uma... Não. Nem canções de amor. Nem de amigos. Trago apenas um soneto de angústia. Quatorze versos de abandono e fúria. Médica das dores que vem comigo. Rasga os versos. Se evitas o que digo. Rasga-me. Já estou pronta para a renúncia. Eu já conheço até com uma certa volúpia. Na casa da ilusão não faço amigo. Mas se atentarem para essas minhas tortas. Verás que nesse peito assim também comportas. No abuso do peito. No obscuro da alma. Chora. Chora. Flor bela. Chora cada espinho. Destes versos sem calor, sem carinho. Sente. Assenta. Neste jardim sem calma. Mais uma parte de infantil aí. Mas que é igual? Sei lá. Isso, é boa. Isso, é boa. Um grande Bis repentina. Um grande disfano. Um grande burro.. Um grande burro hoje para muito. Um grande burro hoje. Acho que 15 anos da costa. Eu vi em falar um baile mais dorated. Aconte com grado. do rádio é a obra de arte da eletricidade. Sonhar é ser louco 24 horas. Ser louco é sonhar 24 horas. Usar o filtro solar não vai adiantar. Pedro Bell. Meu coração é do tamanho do maracanã, mas às vezes meu canto fica tão vazio, nem parece o maracanã. É que ele fica triste. Quando ela disse não, no último momento, como um time que perde aos 44 do segundo tempo. Meu coração é do tamanho do maracanã, mas às vezes ele só tem tamanho e não tem faixa. Tem alguma coisa errada. Eles me roubaram essa oportunidade de declamar essa poesia porque é Joy Soy Flamenguista. E a poesia foi escrita porque também conheço um determinado poeta que escreveu. Ela foi escrita instantes antes do Vasco perder de novo o planeta. Eu não quero relembrar isso. Mas daí eu sei que há um complô entre o Ronaldo e o Bruno só por causa disso. E eu sei que o Bruno permitiu eu, mais uma vez, declamar mais um ano. Peça literária que eu não conheço poesia e depois põe direito de falar mais um gole. E por falar em gole, declamarei. Para ser feliz, tudo passa. Amigo, se por ventura, quereis conselhos de amigo, que vos de rota segura, atentai no que vos digo. Da vida na trajetória, tudo é ilusão passageira. Espuma, espuma, nuvem, fumaça, que despaisem poeira. O gozo, a fortuna, a glória, a frescura, a beleza e graça, a força e o poder mais forte, esvai-se-se tudo na morte. Tudo passa, tudo passa. Passa a linda primavera, passa o inverno, outono e estil. Vem a morte e a vida passa, como passa a água de um rio. Tudo vão, tudo é quimera. Tudo tem a vida escassa, nobreza, nome e ventura, na terra nada perdura. Tudo passa, tudo passa. Tudo passa nessa existência, tão mal passada e vivida. Tudo passa, só não passa, o bem que se faz na vida. Viva um dia de cada vez, só assim será mais fácil vocês continuarem vivendo. Essa música chama Filhos do Ódio ou Fritos do Amor. Será que hoje é um beijo pra fechar? Será que hoje é um beijo pra fechar? Será que hoje é um beijo pra fechar? O que vai . Nossa C darüber é que o quanto não é frio pra fechar? Será que hoje é um beijo pra fechar? Cara, como está aqui de cada vez, eu indica aoria公ilão. Que vem, quem vai arrependimento, vai vim dizer, vai me inter stockade? Vai me interstore, vai parar o problema da obra. Não, não conhecemos, mas, por causa da obra. Não conhecemos, vai me interagir. Na batata, na batata, na batata, no Onde o ritual, o problema é geral Estamos de guerra, terra mundial E o primeiro poder, quem deve não ser A palestão, o papo igual E o primeiro poder, quem deve não ser Será que continua dor? Será que continua dor? Quem, quem vai me chamar? Vai me dizer que não precisa saber Que você está? Quem, quem vai me chamar? Vai me dizer que não precisa saber Que você está? Vai me dizer que não precisa saber 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 Com você pode erradá Vai me dizer que não precisa saber de todas as manhãs, a tarde de domingo pra lembrar, a noite de segunda-feira pra esquecer, você quer matar as saudades enquanto eu penso em morrer, não quero outra volta, revolta, não quero lembrar, não quero esquecer, quero outra vida, foi assim que começamos, plantar uma árvore, ter um filho, respeitar o outro, escrever outro livro. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto